Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao teste no Free Fire do Nubia M2, o celular que está aí vindo para o campo dos intermediários e tem chamado muita atenção de todo o público. Bem, estamos aqui no começo do jogo, como sempre, aquele delay de render. Eu estou até desistindo de comentar sobre isso, porque acho que em todo celular vai ter esse delay de render, cara. Mas que ele seja meio chato às vezes, não tem como muito fugir dele. Ih, olha só a parede invisível. Olha, olha quem diria. Nossa, essa textura dessa pele está magnífica, né? Parece um PNG. Olha lá, não dá para nadar. Ah, a água até que é bonitinha, vai. Mesmo que seja... Aí, começou o carregamento. O último vídeo que eu postei jogando no Nubia M2, PUBG, foi uma vergonha. Vamos ver se eu consigo melhorar nesse vídeo aqui. Bem, travamento no avião, nem conto mais também. Baixar um pouquinho aqui o volume, porque no outro vídeo estava meio alto. Bem, vamos pular assim que der. Mano, cara, pulou do meu lado. É sério isso? Que merda, hein? Nossa, tem uma estrutura bem aqui embaixo. O cara vai tudo lá. Já vai naquela casinha ali. Putz, já roubaram a Midel. Vou naquelas casinhas ali, então. Tem um cara ali, ó. Que maravilha, não é mesmo? Vamos cair no soco, esse cara. Trouxa. Mano, que bizarro, cara. Olha isso. Estou dando fire aqui, meu irmão. Tá ligado, meu irmão? Estou dando fire aqui, tá ligado, meu irmão? Mano, que cena ridícula o deitado do cara tentando me bater, velho. Pelo amor de mim, dos meus filhinhos. Deixa eu achar uma arma que esse cara está, ela... Cara, acho que ele tem uma arma. Você não está querendo bater no cara deitado? Pilanta. Deu ruim? Deu. Nossa, deu muito ruim, cara. Meu cara foi pra lá. Eu vou lutear aqui onde ele estava. E deixou uma arma aqui. O cara passou pra lá, foi isso mesmo? Eu não vejo passando de carro, mas ok. Putz, o cara está ali, ó. Mano, veio questão de honra matar esse cara, velho. Olha lá o cara. Aí, meus companheiros, matamos. Explodiu o carro desse palhaço. O que que ele tinha equipado? Pegar isso, pegar isso, pegar isso, pegar isso aqui. Não tinha nada equipado de arma. É um palhaço mesmo, mas enfim. Ele deve ter luteado aqui já. Eu peguei esse carro, vou dar e... Meteu o pé daqui, tá ligado, meu irmão? Opa! Ah, eu morri, velho. Que droga. Meu, vou tirar mais um pouquinho, né? Minha partida foi curta. Agora eu vou esperar mais um pouco, como eu já gravei uma partezinha no começo. Vou esperar mais um pouco, porque eu caí um pouco lá mais no fundo da ilha. Não, caí no telhado, droga. Nunca caia no telhado, por quê? Ah, não, eu não morri. Geralmente você morre quando você cai. É, tomei o dano com delay. Tem uns caras trocando tiro ali fora, vocês viram? Mano, o cara não morre. Por que o cara não morreu, velho? What the fuck? Mano, eu vou morrer rapidinho. Tô com 10 de vida. Por que eu já vou pro fight? Eu não sei que eu não vou achar magic kit. Por que eu já vou descer aqui? Como, cacete. Opa! Tá com medo de tirar lá fora. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mano, tem um carro aqui na minha frente, velho. Cato dentro da casa, certeza. Mano, que raiva. Morreu. Cadê o cara do carrinho, velho? Mano, o cara do carrinho do tuk-tuk sumiu, velho. Pra quem não viu, eu já fiz um vídeo jogando Free Fire e PUBG no VARN Mix 2. Vai estar aí na descrição também. Pra você poder ter um meio de comparação, né? Eu acho sempre bom você poder comparar as coisas umas com as outras. E sei lá onde tá o cara do tuk-tuk, velho. Sumiu. O cara do tuk-tuk... Deve estar na Índia essa hora, né? Porque sumiu. Mas enfim, vamos continuar aqui. Eita! Miserável, mano. Eita! Morri. Bem. Bem, eu acho que deu pra ver, né? Como o jogo é rodando nesse smartphone. Mas foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esquece de compartilhar com os amigos que querem jogar Free Fire. Quem é seu amigo que joga Free Fire com você que tem um celular horrível? Recomenda pra ele. O link tá aqui na descrição do vídeo. Junto com um box de celular, caso você queira ver. E também, o jogo rodando no Verne Mix, Free Fire e PUBG também. Eu já fiz um vídeo do PUBG do Nubie M2. Tá na descrição também. Não esquece também de acessar a loja do canal do Mercado Livre. Muito menos de seguir a gente nas redes sociais. Tá aqui na descrição. Instagram, tem o Facebook, também tem o Twitter. E claro, entra no grupo do Facebook, também no WhatsApp. Onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.